A real, cara, é que tentaram nos educar pra gente ter medo de política ou pra não gostar. Mas até o ar que a gente respira é um ato político, entendeu? A roupa que você escolhe usar, a comida que você escolhe comer... Cara, você pode fingir que não é uma escolha política, mas sempre é. Se você escolheu se alimentar só de McDonald's, você fez uma escolha política. Tudo é política. Então, obviamente, sempre vai ter o seu posicionamento político, seja qual for em qualquer trabalho que você faça. E é óbvio que no meu vai ter também. Todo mundo que fala que não existe política no material, você pode ter certeza que ele tem uma agenda embutida, só que ou por ignorância ele acha que isso é o normal, sendo que não existe normal, não existe um padrão, ou essa pessoa está tendo uma fé e está querendo esconder a agenda política dela ali. E isso não é legal, isso é falta de caráter. Covarde, você é um covarde, você é um covarde. Eu vou falar porque você é um covarde. Não, você é um covarde, Augusto Nunes. Você é um covarde. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Dia 7 de novembro de 2019. O famoso desenhista de quadrinhos brasileiro, que trabalha há anos para a Marvel, publica em suas redes sociais um texto onde apoia e incentiva a violência. Esse texto veio logo depois do jornalista Augusto Nunes ter agredido fisicamente o também jornalista Glenn Greenwald, em uma entrevista no programa de rádio Pânico, na Jovem Pan, em transmissão ao vivo. Na época, Glenn, editor e fundador do The Intercept, estava sendo perseguido por ter publicado a série de reportagens apelidada de Vaza Jato. Através de uma fonte anônima, foram obtidas, analisadas e expostas as conversas em grupos do Telegram do Procurador-Geral da República e coordenador da Operação Lava Jato, Teltan Dallagnol. Os jornalistas que assinavam os textos das reportagens mostravam ali que diversas ações da operação tiveram um viés político ou foram, de muitas formas, antiéticas. Os apoiadores da operação sentiram que a série era um ataque com mentiras dos opositores à credibilidade do processo que levou à prisão de diversos políticos, inclusive o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou mesmo que era um crime de invasão de privacidade do procurador e que as informações, mesmo que verdadeiras, não deveriam ser levadas em consideração, pois levariam à invalidação do processo e das prisões. A reação dos colegas artistas e leitores de quadrinhos à publicação do artista da Marvel foi imediata, tanto em apoio quanto em aversão. Muitos encaminharam e marcaram a Disney e a Marvel. Outros marcaram os perfis da CCXP, como é conhecida a Comic Con Experience, evento que logo ele estaria presente. Horas depois, ele removeu a publicação original e publicou um longo texto pedindo desculpas. Mesmo confirmado como atração na CCXP, ele não compareceu. No dia seguinte, ressurgiu então a imagem que em 2018 já havia sido abraçada por uma grande parte da categoria dos quadrinistas, com a escrita Quadrinistas Antifascistas. Logo em seguida, uma pessoa incomodada com a relação feita de quadrinhos e política, além da associação do termo fascista com a violência de Augusto Nunes, criou a imagem Quadrinhos Sem Política. Quando vi essa imagem, primeiro fiquei curioso em saber o que leva alguém a ser contra quem é antifascista, dada a conotação negativa do termo fascismo, e depois, se as pessoas realmente esperam que seja possível criar arte sem nenhuma relação política, ou se é apenas a política da vida dos outros que os incomoda. Eu sou o Digo Freitas, quadrinista, e esse é o Quadrinhos e Política. Qualquer ação do indivíduo é política, independente de arte ou não, sabe? A definição de política, pra mim, é o que envolve a polis, a cidade, no bem do conceito original grego. Então, o que não é política, na verdade, é o que... Toda a história, toda a relação entre seres humanos, entre pessoas, são relações políticas. Sim, o quadrinho tem política, assim como toda arte tem política, e se não tiver, talvez seja só uma manifestação de virtuosismo, de técnicas, de representação da realidade. E isso é sempre muito mais chato e mais fraco do que uma coisa poética, uma coisa carregada de simbologia, de significado. É complicado você querer separar uma coisa, porque tudo que você faz é político, né? Você escolheu de se vestir, o que você vai comer, como você vai trabalhar. Então, você falar que alguma coisa não tem política, você tá se alienando uma coisa que inerente ao ser humano. Quadrinhos na política, isso me rompeu esses dias como uma polêmica, e eu, na minha humilde opinião, acho que não se desvencilha quadrinhos de política. Porque qualquer opinião que você tem é uma opinião política. Eu acho que quadrinho, todo quadrinho... Não sei se todo quadrinho é político, mas quadrinho tem política, sim. Sim, sim. É um... É um assunto que tá sempre em pauta, eu acho, independente do que tu faça, assim, né? Não existe quadrinho sem política, porque viver é um ato político. Ela tá presente em cada ação nossa. Então, essa é a maior besteira que se fala. Política tem a ver com a sociedade, tem a ver conosco, então tudo é política. Agora, depende do que a gente quer discutir. Então, uma mensagem positiva, negativa, uma reclamação, absolutamente tudo pode ser levado pro contexto político. Os quadrinhos são, sim, uma ferramenta para discutir relações entre as pessoas. Então, portanto, eu acredito que sim, são uma ferramenta para discutir a política. E eu acho que é impossível não construir uma relação entre quadrinho e política, porque a política tá na nossa respiração. No momento que a gente começa a falar, a gente já tá fazendo política. Então, qualquer manifestação artística não vai ter como fugir disso. Eu acho que é muito difícil alguma manifestação artística não ter política. Porque a política, ela é inerente à nossa sociedade, como convivendo com outras pessoas. Eu acho que não existe fazer nenhuma narrativa que não seja política. Eu acho que é impossível, consequentemente, fazer quadrinhos que não sejam políticos. Tudo é político. Se a pessoa não quer ler um quadrinho que não tenha política, é o problema dela. Mas é fato que política tá em meio a qualquer coisa da sociedade. Seja os quadrinhos, seja o teatro, seja o cinema, seja o pãozinho que você compra na padaria. Seja a cerveja que você compra, né? E se qualquer movimento de relação minha com qualquer outra pessoa é uma forma de política, não dá pra existir ideia alguma sem esse conceito, né? Qualquer forma de expressão artística tem política. Mesmo aquelas que tentam não expressar a sua posição política, a forma de não expressar a posição política da pessoa já é uma certa forma de expressão, né? Um posicionamento político. O fascismo foi um movimento político fundado em 1919 por Benito Mussolini na Itália, consolidado em 1922 e que perdurou como ditadura até 1943. Assim como surgiu o neonazismo, que atualizou o nazismo para conversar com as novas gerações, o fascismo também insiste em emergir de tempos em tempos suas nuances autoritárias e totalitárias. Segundo Emílio Gentili, considerado um dos mais importantes historiadores especializado nessa ideologia e escritor de muitos livros sobre o assunto, o fascismo é a sacralização da política pelo caminho totalitário. Dentre várias características, podemos destacar as principais que ele usa para definir o que é fascismo. É um movimento de massas no qual prevalecem os setores médios, em grande parte novos para a política. Ele se organiza como uma milícia partidária que acredita estar em uma missão de regeneração nacional e em estado de guerra contra os adversários políticos. É uma ideologia anti-ideológica, anti-materialista, anti-individualista, anti-liberal, anti-democrática, anti-marxista, populista e anti-capitalista. Tem uma concepção totalitária da política e adota medidas de discriminação e perseguição contra quem for considerado fora desta comunidade. Usa para isso um aparato policial que previne, controla e reprime a dissidência e a oposição, inclusive por meio do uso do terror organizado. É um sistema político organizado por uma hierarquia, coroado pela figura do líder, que comanda, dirige e coordena as atividades do partido e do regime. Por fim, tem uma organização corporativa da economia, que suprime a liberdade sindical e procura alcançar a colaboração dos setores produtivos para alcançar seus objetivos de poder, preservando a propriedade privada e as divisões de classe. Já o antifascismo é um termo que surgiu na mesma época para definir quem se opunha ao regime de Mussolini. Apesar de muitas vezes ser associado ao comunismo e ao socialismo, essas definitivamente não são suas únicas ideologias, pois o antifascismo também agrega apoiadores do liberalismo e anarquismo, por exemplo. unindo todos os que se consideram contra o regime fascista. A arte em si tem muito a ver com política. A arte traz novas visões, visões inovadoras, visões contestadoras, revolucionárias, com relação a tudo aquilo que está no status quo, tudo aquilo que aparece na sociedade e que eventualmente pode criar algum tipo de limitação, algum tipo de separação das pessoas. Cara, quadrinhos nasceram políticos, né? Inclusive aqui no Brasil o quadrinho chegou na figura do Ângelo Agostini, que justamente fazia críticas ao império, etc. Então o quadrinho é política em sua essência. A arte, de forma geral, é política em sua essência. A maldade é a ignorância mesmo. Ignorância no sentido de ignorar os fatos, não saber, não conhecer os fatos, achar que dá para separar a arte política e que existe algo que seja de fato isento. Nada é isento. Eu acho que todas as posturas, inclusive a não política, é uma postura política. Então é indissociável. Se você está falando de relações humanas, se você está falando de relações entre seres sociais, qualquer que seja o seu tipo, espécie ou gênero, você está lidando com política, de certa forma. Você está lidando com valores, você está lidando com princípios que batem um com o outro. Você parar para pensar, você pode ir desde um ícone como Star Wars, ou seja, você tem um império contra a aliança rebelde. Isso é pura política, né? Aí isso, indo para o quadrinho mais fofo possível que você esteja falando sobre uma relação entre o amor de uma criança com o seu cachorro, por exemplo. Você está falando sobre também, de novo, essa liberdade e a forma de lidar com animais, o respeito ao próximo. Isso tudo, de certa forma, aborda a política. Um quadrinho, buscar quadrinho sem política é talvez buscar aquele quadrinho que não concorda com a política que eu, caso a pessoa que está querendo tirar a política do quadrinho, ela quer só tirar a política dos outros e colocar a dela. Eu acho difícil pensar em algo que não tenha política, porque a política tem a ver com tudo que rodeia a gente, tem a ver com as relações humanas. Então, acho que quadrinhos são uma das formas da política permear direta ou indiretamente. Cara, é impossível você tirar a política dos quadrinhos. A política dos quadrinhos não quer dizer confletagem, não quer dizer partidários no político. A política é justamente você prezar pelo bem-estar, pelos direitos humanos, você lutar por um mundo mais justo. E isso não tem nada de errado. Quando você tenta trabalhar com as diferenças, quando você tenta trazer algo de bom para as pessoas, isso é política. Se a pessoa que acha que fazer política nos quadrinhos é fazer uma biografia de um político disso ou daquilo ou puxar para um partido, é que o cara obviamente não entende de política. Então, quadrinho sem política, me desculpa, são 24 páginas de papel em branco. Para mim não tem quadrinho sem política. Eu acho que toda manifestação artística é influenciada pelo seu tempo e no nosso caso não é diferente. Mas se a gente for transportar isso para o cotidiano, até o preço do papel é influenciado pela política. Então, qualquer quadrinho que você compra vai ter um dedo disso. Não tem como dissociar a política dos quadrinhos. Porque muita gente está tentando fazer isso recentemente. Acreditar que dá para ter quadrinho sem política, que tem quadrinho só para divertimento, que é X-Men, que é Super Homem, nada disso é político. Mas quando você olha a fundo, todo quadrinho tem um momento político no qual ele está inserido. X-Men, por exemplo, fala sobre discriminação. Super Homem fala sobre poder ilimitado e sobre como isso afeta as pessoas. Agora, a gente aqui no Brasil, nesse momento que a gente tem vivido, tem sido muito difícil acreditar que a política vai para algum outro lugar e que o quadrinho vai na direção totalmente oposta. Não é isso. Desde o último ano, a gente está vendo um movimento aí contra a cultura e contra toda essa formação do quadrinista, da pessoa que trabalha com artes. E nós estamos totalmente contra isso. A maioria dos artistas aqui no Artes Alien faz parte de um movimento voltado contra essa situação que a gente está vivendo no país agora. A gente até fez os bótons do quadrinista antifascista para deixar bem clara a nossa posição política. Então não dá para dissociar o quadrinista da política. Não dá para dissociar o que a gente faz da nossa obra. A prefeitura do Rio de Janeiro determinou que os organizadores da Bienal, lá no Rio Centro, recolhessem esse livro que você está vendo aí, que já foi denunciado inclusive na internet, que traz conteúdo sexual para menores. Livros assim precisam estar embalados em plástico preto, lacrado e do lado de fora avisando o conteúdo. A prefeitura ameaçou caçar o alvará da Bienal e uma equipe de fiscais veio aqui em busca do livro. Nós viemos fazer uma vistoria desse possível material pornográfico. Foi a primeira vez em quase 40 anos que o evento sofreu esse tipo de ação. Com a decisão sobre condenação em segunda instância pelo Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Lula saiu em liberdade da superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná, após 580 dias de prisão. A reação a isso, feita por um outro artista, foi publicar nas suas redes sociais um desenho antigo, onde o ex-presidente é agredido com um soco no rosto, junto a um texto onde expunha sua revolta. Na ilustração, traçada sobre uma arte de Frank Miller em O Cavaleiro das Trevas, o artista colocou como agressor o seu personagem, cujo objetivo é exterminar políticos corruptos. Uma semana depois, após a repercussão da publicação, escreveu mais um texto. Neste, exaltou o sucesso do personagem com vendas de quadrinhos, o lançamento de um filme e uma série baseado nas suas histórias, além de outros produtos licenciados, e reafirmou ser contra a liberdade do ex-presidente. Também reforçou que a ilustração era totalmente condizente com o que sempre propôs com o personagem, o combate físico e violento contra a corrupção. Mais tarde, a Guará, editora na qual ele publicou seu personagem, se pronunciou dizendo que ele estava saindo do cargo de editor por motivos de divergência editorial e anunciou o novo editor-chefe. Dias antes da abertura da CCXP 2019, um roteirista de quadrinhos destacou uma publicação em uma outra rede social que continha o texto Alerta Antifascista na CCXP, dizendo estar sendo perseguido. Nela, sua foto era destacada junto a uma publicação que o roteirista fez de Olavo de Carvalho, O roteirista, apoiador do presidente Bolsonaro, lamentou estar sendo virtualmente ameaçado por suas posições políticas e destacou que estaria protegido em sua mesa por seguranças do evento. Daniel Esteves também foi criticado por sua constante posição de esquerda, mas preferiu não se pronunciar sobre as publicações contra ele, já que não eram novidade. Com a proporção que a discussão tomou, até um dos sócios da CCXP achou necessário afirmar sua posição e publicou a imagem dos quadrinistas antifascistas em seu perfil. Os quadrinhos nacionais só estão vivendo esse momento atual exatamente por conta de ações políticas, por conta, no passado, recente, de compras do PNBE de quadrinhos que fizeram com que várias editoras começassem a publicar quadrinhos. Sem isso, um monte de editora não estaria publicando quadrinhos. O Estado tomando para si um incentivo à cultura, que é importantíssimo, existe em qualquer país do mundo, apesar de algumas pessoas pensarem o contrário, que o Estado não tem nada a ver com isso, o Estado tem a ver. O Estado faz isso na França, faz isso na Coreia, faz isso nos Estados Unidos e tem que fazer isso no Brasil também. Porque a gente tem um universo de cultura muito frágil. Sem a presença do Estado, isso se dilui muito facilmente. Outras iniciativas, como por exemplo editais, sejam estaduais, sejam municipais, fizeram com que muitos quadrinistas conseguissem uma verba real, legal, bacana, condições bacanas para produzir grandes obras. É impossível você deixar a política de fora do entretenimento, porque você sempre vai passar uma opinião sua. A única coisa que eu acho é que é necessário você ter respeito pela opinião alheia. mesmo quando você não concordar com ela. Eu acho que tudo que a gente faz é político, então acho que quadrinho sim tem política. Não importa se o quadrinho aborda, sei lá, um golpe de Estado, ou se o quadrinho aborda duas crianças brincando, tem política no meio, entendeu? A maneira que tu aborda, a maneira que tu olha a história que tu está trabalhando, a maneira que tu apresenta a história que tu está trabalhando, tem política. Nossa vida é premiada por política, então a gente tem que parar de demonizar um pouco isso, eu acho. Então aqui em São Paulo a gente tem, por exemplo, o PROAC. Recentemente dá para citar, eu comecei a publicar quadrinhos em 2002, mas antes disso, como leitor, eu já via muito da obra do Wellington Serbeck, por exemplo, que tinha viabilização através da Prefeitura de Belo Horizonte, do pessoal da Grafite lá de Belo Horizonte também. Eu vejo iniciativas assim, às vezes em Belém do Pará, em vários lugares do Brasil. E tem que ter mais, o Estado tem que apoiar cada vez mais a cultura, inclusive apoia enormemente o cinema, o teatro, e os quadrinhos ainda engatinham nesse sentido, porque ainda não, os próprios artistas, a comunidade, os editores, ainda não se perceberam que a gente precisa, inclusive, fazer ações no sentido de ir atrás do Estado, seja a Prefeitura, seja o governo estadual, para exigir para a gente mais e mais incentivos. Eu acho que é fundamental a política estar inserida de uma forma saudável, para a gente discutir as questões da nossa sociedade, é uma forma de liberdade, de expressão, desde que haja respeito, desde que haja entendimento, o que possa ser ouvido dos lados, né? A questão da política, que eu acho que muita gente se confunde pensando em partidarismo, de ideologias políticas especificamente, isso pode estar no quadrinho, de certa forma. É claro, você pode fazer um quadrinho com viés ideológico, com partido político, não importa. Você tem só que se expressar, você tem que se comunicar. A ideia é que a gente não pode admitir, é discurso de ódio, preconceito, desrespeito, falta de empatia. É quase impossível, né? É impossível você se caracterizar uma coisa da outra, né? Porque quadrinhos nada mais é do que uma linguagem, você falar um pensamento. E o que é a política, se não é uma forma de ver o mundo, tá? É uma forma de ver o mundo, então você não tem que se privar de comentar sobre a sua visão de mundo nesse respeito. É fundamental que se discuta a política nos quadrinhos também. Discutir política não é exatamente defender um partido, defender um nome em si, mas defender uma forma de ver o mundo, tá? Provavelmente as pessoas que quiseram fazer esse movimento Quadrinhos Sem Política eram alguma resposta aos quadrinistas antifascistas, né? E aí isso é muito engraçado, porque na verdade eles quiseram abordar isso de uma forma achando que talvez isso é um ataque a um partido político, a um político específico, seja o nosso presidente, seja o partido ou aliados dele, e o movimento que está acontecendo no mundo de direita, extrema direita, né? E aí, então, eu acho que realmente essa é a questão. Quer fazer quadrinhos sem partido? Massa. Mas quadrinhos sem política, de fato? Então eu acho que você está precisando reinventar o gênero ou a linguagem mundial, porque eu acho que ela não existe. O FIC, que foi onde muito disso começou, lá em Belo Horizonte, né? Só existe por conta da Prefeitura de Belo Horizonte, senão não teria FIC, senão não teria produção toda que passou a ter, né? A Bienal de Curitiba só existe por conta da Prefeitura, a Perifacom aqui em São Paulo, lógico, eles fizeram um financiamento coletivo, etc., mas eles fizeram um evento no espaço da Prefeitura, né? Sem isso não teria evento. A Butantan de Bicom, recentemente, agora, faz uma semana, só aconteceu exatamente por ser no espaço da Prefeitura, senão eles não teriam verba para bancar um espaço, etc. Lógico, aqui é fantástico, é lindo, a CCXP, né? Tem que continuar por muito tempo, mas a gente precisa mais e mais de apoios estatais para a produção e veiculação e a produção de eventos. E isso tudo tem a ver com política. Sem política isso não acontece. Então, acho que sim, eu convido todo mundo a pensar sobre o que é política de fato e não pensar que, assim, política é Senado, Câmara dos Deputados e engravatados. É muito mais do que isso. Então, ficou meu convite para reflexão. Tudo começou com uma ideia para aproveitar melhor meu tempo dentro da CCXP 2019 e, quando percebi o potencial dessas entrevistas que gravei entre os dias 4 e 8 de dezembro de 2019, acabei me debruçando por dias e dias em cima disso. E quando estava terminando o roteiro, me lembrei de um fato curioso. Nesse mesmo dia 7 de novembro de 2019, estavam ativas duas campanhas para financiamento coletivo de quadrinhos com propostas diametralmente opostas. A primeira, Marighella Livre, com roteiro de Rogério Faria e desenho de Ricardo Souza, conta a história real de Carlos Marighella, um político, escritor e guerrilheiro comunista que foi morto em uma emboscada pela ditadura militar brasileira no final dos anos 60. A segunda, Destro, com roteiro de Ed Campos e desenho de Michel Gomes, conta a história fictícia de João Destro, um personagem que busca registro dos últimos autores de direita para divulgar a literatura libertária em um mundo onde o socialismo venceu. Se a política nos quadrinhos incomoda tanto, por que foi mais fácil encontrar apoiadores e simpatizantes do selo Quadrinhos Sem Política elogiando a iniciativa da campanha de Destro do que críticos da mesma? A resposta para essa pergunta, seja ela qual for, só reforça ainda mais que quadrinhos e política andam sempre de mãos dadas. E aí, beleza? Sou Rafael Fernandes. Eu acredito que sim, meus quadrinhos têm sempre política, eu não consigo fazer de outra forma, não existe outra forma de fazer quadrinhos. E vim mostrar aqui, Sangue no Olho, que é um quadrinho de faroeste, ambientado no, vamos dizer assim, um faroeste mais moderno, mais contemporâneo, em que as histórias passam no Brasil. Então tem histórias sobre questão indígena, tem histórias que mostram o ponto de vista das pessoas marginalizadas da periferia, tem história do Brasil colônia, questionando algumas ações dos bandeirantes, por exemplo, tem histórias sobre a história da borracha, quando teve aquela questão da borracha no Amazonas. Então, nosso quadrinho, apesar de ser de entretenimento, o trabalho da Draco em geral, a gente sempre traz alguma questão política para o nosso público refletir, pensar, sem ser de uma maneira profletária. O nosso objetivo é fazer você questionar as coisas e tentar entender as coisas de um outro ponto de vista, tentar entender o contexto que você vive, que você pensa. Então a ideia é divertir e fazer você pensar. Então eu acredito que todo quadrinho bacana tem política. Sou Franco de Rosa e eu acho que quadrinho é político, sempre. Mesmo uma revista infantil e principalmente as revistas de humor, como aqui é essa revista de humor gráfico, que tem muitas paródias e muitas situações políticas. E ela reflete, no caso específico da Clique, o final dos anos 70, reflete a repressão que existia naquele período. Opa, tudo bom? Beleza? Meu nome é Ayrton Marinho, sou roteirista de quadrinhos e estamos aqui na Comic Con, estamos fazendo o seguinte, sobre quadrinhos e política. Bom, eu acho que tudo tem política, né? Tudo. Quadrinhos não ia fluir a regra. E bom, falar um quadrinho meu que tem política, posso falar do Cabra d'água. O Cabra d'água é um super-herói nordestino, que ele anda no sertão resolvendo conflitos. E nessa história em especial, ele está lidando com uma ameaça que é uma ameaça muito opressora, que está lá e eles oprimem muito o pessoal de um vilarejo. Então, e essa ameaça, ele é uma pessoa muito poderosa, porque ele conseguiu de formas políticas, né? Ele é um cara político e tal. E o Cabra d'água está lá para enfrentar isso, porque não é porque é político que pode fazer tudo. Eu sou o Pedro Cobiaco, sou autor de quadrinhos e trabalho na editora Mino também. E eu não cobro que as pessoas tenham tanta consciência disso desde o começo, mas eu acho que é muito importante, progressivamente, você ter cada vez mais consciência do que você está dizendo, com o que você fala e qual o tipo de voz que você quer que seja valorizada nas suas histórias. Enfim, eu sempre pensei muito, acho que politicamente, de maneira inerente ao meu processo criativo, em todas as histórias que eu fiz. Então, uma parte considerável delas é sobre questionar a grande estrutura de poder e de poder absoluto, principalmente, e de como as coisas que a gente sente na juventude, principalmente, elas se comunicam diretamente com o mundo e é importante a gente não só canalizar isso para dentro, e sim externalizar e causar impacto no mundo, entender que uma voz jovem é uma voz de poder também. Tá, então, enfim, tanto no Lila quanto no Aventuras da Ilha do Tesouro, o Lila eu fiz com a Janaína de Luna, o Aventuras é só meu mesmo, os dois quadrinhos lidam com um choque entre um grupo de jovens e formas de poder absoluto e formas de controle incompreensíveis. Oi, eu sou a Eline Zouvi, sou quadrinista e cartonista, eu faço quadrinhos dependentes e colaboro com a Folha de São Paulo fazendo cartons também. Eu acho que dos quadrinhos que eu publiquei até o momento, talvez o síncope seja um que se relacione mais claramente com isso, porque ele lida com representação de minorias. Eu tento mostrar uma personagem que tem ansiedade e, além disso, ela é LGBT. Então, eu acho que a política ela pode se manifestar nos quadrinhos de diversas formas. Claramente, no assunto do roteiro ou na simples presença de pessoas que são socialmente invisíveis, aparecendo como personagens. E aí, galera? Eu sou o Carlos Estefan, autor de Redenção, lançamento aqui. E eu acho que sim, tem política nos quadrinhos, inclusive no Velho Oeste isso acontecia muito e foi onde teve um massacre muito grande de povos nativos indígenas nessa época, né? Que foi justamente a tomada do Velho Oeste pelos homens brancos. Fala, galera. Tranquilo? Rafa Pinheiro aqui pra falar um pouquinho sobre quadrinhos e política porque não tem como separar as duas coisas. Eu tenho até um vídeo no meu canal, inclusive, de meia hora tentando explicar o porquê que não dá pra separar as duas coisas. E eu queria mostrar pra vocês Salto, que é um quadrinho sobre um povo de fogo que mora numa caverna porque eles têm medo da chuva na superfície. mas a real é que tem muita política envolvida porque a cidade que funciona embaixo da caverna ela só funciona como ela funciona porque tem um barão um cara que toma conta da cidade que controla a situação e isso é uma analogia clara a o que acontece a abuso de poder no mundo real. Enfim, gente não dá pra desassociar as duas coisas, tá? Não tem como. O quadrinho nasceu político ele viveu político a sua história inteira e até onde eu sei e tudo o que parece vai continuar sendo político por muito, muito tempo. Oi, eu sou Analo Medeiros sou de Natal e eu acho que quadrinhos assim como tudo na nossa vida envolve política sim. É. Esse aqui é meu trabalho quem se interessar nele eu não falo diretamente sobre política mas tá tudo aí sempre. Meu nome é Thiago Palma sou desenhista ilustrador quadrinista aqui na Comic Conto a mesa é 40 com vários lançamentos não tem nada especificamente político mas de novo são quadrinhos como por exemplo a VHS aqui é um quadrinho de terror são várias histórias que abordam questões de princípio de novo valores tem questões de intolerância intolerância respostas a essas intolerâncias e às vezes vem pela o destino e a o resultado o fim a consequência que traz para os personagens que são intolerantes às vezes eles são punidos no final da história ou você vê uma consequência disso acontecendo. Eu sou o Alex Esteves e até meus quadrinhos tem política também por exemplo o Zicas ele a princípio ele é um GTA com o Senhor dos Anéis ele tem uma segunda camada que a gente discute um pouquinho como que é você viver na cidade grande então ele vai pegar o metrô por exemplo a maior treta para você entrar no metrô e vai para o centro tem um monte de zumbi isso aí tem a ver com o que? com escolhas políticas do governante dessa HQ então mesmo que você tenha aqui uma você tem lutinha tem uma zoeira você tem lá toda brincadeira tem uma segunda camada no fundo que analisa como é você viver numa cidade grande então assim até no gibi que você vai pegar aqui parece zoeira no fundo tem política meu nome é Daniele Pioli no meu quadrinho tem feminismo que faz parte da minha vida meus quadrinhos falam sobre a minha vida meu cotidiano e eu acho interessante ter política no quadrinho que gera um argumento uma discussão uma conversa um diálogo que eu acho importante mas eu acho que cada artista se expressa da maneira que funciona para si do jeito que faz sentido para si e tem espaço para todo mundo e aí pessoal tudo bem aqui é o Cleve Junior do IHQ Studios eu por exemplo tenho o quadrinho Pátria Armada que não é um quadrinho político mas muita gente pensa que é eu tento não mostrar nenhum lado certo ou errado e sim fazer uma crítica social a tudo que tem por aí oi eu sou o Paulo Paulo Crumbim e falar sobre política em quadrinhos eu tenho dois trabalhos um que eu sigo mais autoral cozine embora os dois sejam e o quadrinho da dois que eu faço junto com ele o Adões ele fala de política posso falar de maneira mais ampla no sentido que como são quadrinhos independentes então só por ele já estar à margem do e-commerce das grandes tipo a Nodão Sarab e tudo mais eu vendo como autônomo então já já estou falando de política nesse sentido mais amplo quanto às histórias o nível de discurso estaria mais no sentido assim de que a gente por exemplo não tem carro então a gente faz tudo a pé e isso também é política querendo ou não embora esteja menos implícito e enfim a gente aparece caminhando e andando e sei lá mostrando um pouco da cidade e tudo mais e no zine aqui sim eu sou mais explícito e fica claramente que eu falo sobre política e aqui nesse trabalho o intuito é ser claro não ficar ambíguo então aqui eu sou mais explícito então a política está dependendo de como você olha para as obras ela está implícita ela está em tudo ao mesmo tempo olá meu nome é Thiago Rous eu acho que quadrinho tem que falar de política sim senão seria só uma página em branco uma folha de chamex sem desenho sem letras nada quadrinho tem que falar de política sim esse aqui é o meu novo trabalho o incrível ataque das terríveis abobrinhas mutantes zumbis comedoras de cérebro nele é abordado como a forma do uso de agrotóxicos pode prejudicar a saúde de muitas pessoas e a liberação desses agrotóxicos tem sido feita de maneira indiscriminada sem um aval maior do governo então eu acho que fica aí isso também é política sou Rosa Araújo sou autora da tirinha Os Amigos da Liz Escola do Crime e Ovelha Negra política tem tudo viver é um rato político então nos quadrinhos também tem política e um exemplo disso é o meu livro da Ovelha Negra que tem um pensamento divergente uma capacidade crítica e ela aborda termos políticos e o meu trabalho fala galera aqui é o Dan Arrows eu sou o criador do Samurai Boy ilustrador de Alina no nosso caso a gente coloca isso de maneira explícita o Samurai Boy é o quadrinho sobre um filho de Samurai que vem parar no Brasil os melhores amigos deles são indígenas capoeiristas um filhotinho de onça as mães do Kit que é o nosso amiguinho filhote de onça são mães homossexuais então mesmo que indiretamente de uma maneira sutil a gente trata dessas questões na história e o nosso lançamento Alina que é o nosso primeiro mangá ele traz a história de uma jornalista que tem poderes sobrenaturais através do toque ela consegue ler a mente das pessoas e a história é permeada de questões que falam sobre o machismo sobre diferença de classe e principalmente sobre corrupção então não tem como não abordar a política de uma maneira direta vivendo no tempo que a gente vive sendo quem a gente é Oi meu nome é Mário Cal eu sou ilustrador quadrinista e professor e eu tento com a minha obra com meus quadrinhos trazer uma reflexão mais poética mais introspectiva para as coisas porque a gente vive num mundo que já é tão bruto tão pesado tão superficial e ultimamente as coisas estão sendo tão mais pesadas e um desmonte da arte desmonte da pesquisa que me entristece demais então acho que mais do que nunca fazer um quadrinho como o Pisces como o Morfine que são os que eu produzo como terapia é um tipo de resistência mais suave mais sutil mais um tipo de resistência poética no sentido de que a gente tem que voltar a falar sobre sentir as coisas voltar a falar sobre o que está no nosso coração o que a gente sente com ausência com amor com paixão o significado do coração partido o significado do recomeço de como a gente se reergue após uma queda e eu acho que agora é o momento da gente não se reerguer porque a gente não caiu mas é de mostrar que a gente está em pé ainda e oferecendo resistência a qualquer tipo de retrocesso que pode ser ameaçado então seja o monstruário seja a Pisces seja a terapia a gente precisa falar do que a gente sente a gente precisa mostrar que a gente está aqui resistindo ao retrocesso ao preconceito cara a vida é muito boa para a gente perder tempo brigando se desgastando por causa de gente burra por causa de gente atrasada então se é para ser política e se a política significa falar do que a gente sente resistir ao retrocesso é política para caramba Olá sou Paulo Kiewagen sim eu acho que o quadrinho tem tudo a ver com política no meu material eu acabo por mais que eu lide com temas de gato é muito sobre o dia a dia cotidiano e tudo mais eu tenho um quadrinho que ele fala sobre abandono animal que é um tipo de política é um tipo de política que é social são assuntos que a gente tem que tratar que é importante também e acaba meio que pegando bastante no público infantil trazer isso mais cedo para eles para eles entenderem a real importância de qualquer tipo de movimento social qualquer tipo de ação social que ajuda o nosso meio ambiente Olá galera tudo bom meu nome é Omar Vignoli sou desenhista aqui na Vista Colorista e o quadrinho da Tirinhas do Coelho Mero com certeza tem política porque ele está sempre falando de alguma coisa política, social e não pode faltar porque ele sempre vai criticar a política qualquer política é desculpe Oi eu sou o Pedro sobre o meu trabalho eu diria que seria muito indireta a relação com política na abordagem direta mas ele tem tudo a ver o humor ele é sempre uma forma de crítica social as tirinhas que eu faço às vezes abordam política sim mas tento sempre fazer de uma forma macro não em algo pontual ou em um evento específico as partes de super-herói por exemplo elas vão na narrativa revelar coisas que apontam para a política também a parte de literatura fantástica vai ter um pouquinho menos eu acho que porque ela aponta mais para ter um barão na história mas enfim ela aponta mais para algo que não está tão no nosso mundo pode ser mais para analogia literatura cotidiana tem tudo a ver com política eu acho que tudo acaba sendo um reflexo se a gente não fala de política a gente não consegue escapar muito disso e acho que está tudo bem a gente precisa falar disso não tem jeito oi galera tudo bem eu sou a Vivi Vivi Melanzia para quem não me conhece eu tenho todos os meus trabalhos são políticos o meu trabalho do docinho em família por exemplo ele é político que ele fala das relações sociais entre mãe filha e avó então às vezes uma mãe autoritária ou uma avó que deixa tudo muito a filha fazer qualquer coisa também tem um quadrinho do trabalho individual em dupla que ele fala muito sobre uma questão também da vida das duas personagens enquanto uma a mãe é extremamente autoritária ela tem que ser responsável a outra não tem nada a ver também fala um pouco sobre a escola a questão política dentro de uma escola o como que os professores às vezes lidam com os alunos tem um professor que ele é mais social tem um professor que é mais exigente e teve o trabalho do alma feminina que ele indiretamente ou diretamente não sei fala sobre a questão da mulher numa sociedade onde ele tenta falar sobre o interior da alma dela então ele tem um ar melancólico que é uma vida da mulher que é extremamente melancólica às vezes é muita cobrança é muita coisa eu como mãe como mulher como quadrinista me cobro muito a gente é ensinada isso e eu tento passar isso pelo meu desenho também e mais político acho que de todos é esse daqui e é para toda mulher grávida que fala principalmente sobre violência obstétrica né então ele é um folheto um fanzinho informativo sobre a violência que a mulher grávida ela sofre uma a cada quatro mulheres já sofreram violência obstétrica e a falta de informação de políticas públicas sobre essas informações é que faz ter essa violência que é muito perigosa e faz correr risco até a vida de mulheres e crianças Olá eu sou o Daniel Esteves roteirista professor e editor de quadrinhos é bom meus quadrinhos todos eles de alguma forma tem questões políticas neles seja o São Paulo dos Mortos seja o Por Mais Um Dia com Zapata Último Assalto que é um dos meus quadrinhos mais recentes que eu estou aqui com ele é o carro-chefe vamos dizer aqui na CCXP é uma história sobre um jovem periférico tentando reconstruir a vida dele através do box e de como isso vai ser difícil para alguém nas condições dele para alguém que veio de onde ele veio para alguém que não tem recursos para fazer isso então isso é política isso é assim é uma forma de enxergar o mundo uma forma de se expressar e de tentar demonstrar a desigualdade social dentro de um quadrinho lógico tem uma história tem uma trama tem ação tem burrada tem tiro tem diálogos tem essa coisa toda mas tem um assunto sendo tratado lá e isso é política e aí cara eu sou o Eduardo Medeiros e eu sou o Rafael Scavone cara o Mundo Urbano conta a história de uma banda de rock que chega ao fim com a morte do vocalista o Van Hudson e aí toda a história gira em torno dele e dessa guitarra que supostamente é uma guitarra amaldiçoada esse livro a gente fez há 10 anos e a gente está fazendo um relançamento pela Mino edição comemorativa mas sobre política nele né é então isso é interessante porque ele não tem nada específico sobre política não aborda não tem nenhum político envolvido mas ele troca em tantas coisas do dia a dia da no caso desse universo que foi criado do mundo urbano de rock and roll de drogas de sexo de traição de muitas coisas que no final das contas elas como é da nossa vida eu acho que tem sim reflexo político tem uma discussão política no meio não explicitamente política mas tem uma discussão entendeu tu tem como trazer questões políticas tem que trabalhar abordagem de drogas por exemplo no meio várias coisas acontecem no livro com relação a drogas entendeu coisas ruins acontecem entendeu então por exemplo aí tu pode trazer assim olha se coisas ruins aconteceram nessa história com relação a drogas será que não tem reflexo político tem olha o que acontece com relação a criminalização de drogas hoje em dia no brasil por exemplo então tem então acho que é meio esse o ponto acho que tudo é política não tem como a gente tem que discutir política e não demonizar política essa é a minha visão fala galera aqui é Daniel Souza sou quadrinista roteirista ilustrador e quero falar dos meus trabalhos aqui eu lancei alguns HQs ano passado tô lançando mais algumas hoje se pode ler meus trabalhos que é Entre Espaço e Atáquion o Bar do Pântano tô com algumas coletâneas que é a coletânea VHS e a coletânea Histórias para não dormir eu sou Guilherme Zmi sou roteirista e eu acho que todos os quadrinhos tem política porque a nossa vida é permeada de política e por que a nossa vida é permeada de política? porque um dos quadrinhos que eu fiz é uma autobiografia esse aqui são os inteligentes podem ver que é sobre como eu me percebi homossexual então se perceber homossexual acho que já envolve tu se posicionar se posicionar se posicionar a partir de uma fala que tu tá à margem da sociedade então quando tu tá à margem da sociedade tu percebe que a política ela envolve todas as esferas dela e fazer política é viver porque a gente tá fazendo escolhas e fazendo escolhas a gente tá se posicionando então a cada momento que a gente escolhe a gente tá tomando uma posição e a partir da nossa vida que é toda cheia de posições a gente vai fazendo política também e fazendo vida a gente faz política sou Jefferson Costa a própria Jeremias trata de a questão a questão racial no país acho que no mundo passa por política não tem como não os outros quadrinhos que eu tenho aqui roseira, medalha, engenho das histórias que é o lançamento do Coca agora não gosto de falar muito mas tem que ler e encontrar que vai ter um monte de coisa nesse sentido vou falar um pouco mais da Dama do Martinelli também que é um retrato da sociedade brasileira no decorrer do século passado contando pela história de um prédio daqui da cidade que no começo do século ele foi o símbolo da aristocracia paulistana durante o período foi o maior arranha-céu da América Latina então assim ele representava uma classe na época da ditadura dos anos 60 70 ele foi o maior cortiço vertical do Brasil e ele era funcionava como um abrigo de perseguidos políticos sabe a gente estava contando uma história de terror num prédio que tem lendas histórias mas assombradas só que só o contexto do próprio prédio já joga para um ambiente de discussão política sabe então acho que eu não consigo nem fazer um quadrinho que não seja tratando de política trazendo entretenimento entretenimento junto sabe eu acho que as coisas andam junto oi tudo bom sou Remédios esse é o quadrinho da Batatinha Fantasma que eu faço com a minha parceira Carol Borges e é isso aí meu nome é Leonardo Rimura eu sou editor-chefe da Indivisível Press que é um estúdio que reúne artistas do Brasil inteiro um exemplo é a minha obra Leona Pop que a gente está trabalhando que é a história sobre uma drag queen reabrindo uma casa de show no Rio de Janeiro na Lapa e agora no momento político que o Rio de Janeiro vive com toda a perseguição a LGBT as minorias é mais do que necessário um quadrinho desse um quadrinho de expressão um quadrinho que posicione as pessoas e dê liberdade para elas então não tem como dissociar minha obra de política e do momento que a gente está inserido seria uma bobeira pensar que é diferente disso e hoje mais do que nunca nós como artistas temos que nos posicionar politicamente Oi gente eu sou a Germana Viana eu sou a autora Dílise Bordela dos Filhos do Espaço que eu tenho vários mas eu vou falar do Gibi de Menininha 2 que ele parece ser uma coisa super inofensiva porque é terror e putaria né mas ele é terror e putaria feito por 13 mulheres então a gente está mostrando que mulher não tem lugar certo para ficar a gente vai se inscrever de putaria eu sou uma feminista que gosto de putaria o que eu não gosto é de relação errada de poder então no Gibi de Menininha nunca tem estupro nunca tem pedofilia porque dã isso tudo são escolhas políticas Olá eu sou o Claudio Alves estou aqui na CCXP quadrinho e política sempre tiveram interligados eu acredito que não dá para fazer quadrinho sem política até quadrinho infantil se você for ver tem política envolvida porque política está em tudo que é lugar não dá para fugir disso e não existe quadrinho sem política então vamos parar com isso meu quadrinho é Reino Vazio ele é um cenário onde todos os animais apareceram da face da terra e a humanidade tem que desenvolver a partir disso e aí filho a política come solto ou seja aquela coisa que está acontecendo até no nosso país estão querendo prejudicar os mais fracos quem está aliado está querendo ganhar o dele então é um cenário que está acontecendo hoje em dia espero que mude Oi, eu sou o Lucas Oda especificamente aqui o nosso universo que é o universo do monstruário ele foi todo sustentado em questões políticas justamente por uma ideia de que o governo pelo menos desse universo politicamente ele acaba obrigando toda pessoa a registrar o seu monstro usando o medo como forma de controle e todo o enredo aqui foi baseado em teorias filosóficas que tem a ver com a filosofia política por exemplo grande parte da discussão sobre medo vem das reflexões do Foucault especificamente o spin-off que a gente publicou Vox Nihili é todo baseado em alguns filósofos contemporâneos africanos como a Shilin Bembe que é esse Vox Nihili que traz toda uma reflexão que propõe uma descolonização do pensamento que é justamente parar de ficar olhando interpretando o mundo só a partir de um olhar eurocentrista mostrando como se você olhar com olhares mais periféricos periféricos no sentido de que é tudo aquilo que não está no mainstream tudo aquilo que ninguém considera que é o erudito o preferível e aí tudo isso que a gente quis fazer foi justamente trazer pro leitor essa outra visão de mundo pensando num outro mundo possível gente eu sou Didyma Muska eu sou ilustradora e quadrinista eu por exemplo fiz esse quadrinho chamado Alice Falava Outra Língua é um quadrinho que fala sobre abuso infantil e eu me posiciono a favor da educação sexual nas escolas eu acho que é indispensável não é ensinar as crianças a fazer sexo é ensinar as crianças a se proteger por isso eu fiz esse quadrinho quadrinhos e política andam de mãos davos beleza? e aí Legenda por Sônia Ruberti